Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu sou o Gevandro Barros. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês quanto é que dá para se ganhar num home studio ou até mesmo num estúdio como esse aqui. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, vários dos meus alunos me fazem. As pessoas querem saber quais são os temas que a gente trabalha, tendo a chance de poder nos tornar músicos ou produtores musicais. Enfim, as diversas nuances que a gente pode por trás aqui de um computador como esse e tendo a possibilidade de usar de conhecimentos para oferecer produtos e serviços no mercado. Quanto é que dá para a gente ganhar? É sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo e também passar aí, obviamente, algumas dicas para você que quer cada vez mais transformar a sua vida como um produtor musical, um músico, ou seja, quem tem aí uma carreira musical, um home studio, num negócio de verdade. Roda a vinheta aí e eu volto para a gente falar sobre esse assunto. Bora lá! Vamos lá então, pessoal, direto ao assunto. Quando a gente monta um home studio, mesmo o mais simples home studio possível, aquelas pessoas que têm aí um computador, um fone de ouvido, um teclado controlador, querem começar a produzir as suas próprias músicas para si mesmo, mas aquelas que estão se tornando, vamos dizer, semiprofissionais, ou seja, aquelas que querem ganhar dinheiro. Eu tenho um número grande de alunos que cada vez mais têm seguido os passos de transformar os seus jobs atuais e ir trocando aí para o mundo da música, estão migrando cada vez mais porque estão adquirindo conhecimento, estão adquirindo status e know-how aí para poder se colocar no mercado. Não status de rico ou pobre, não é disso que eu estou falando, estou falando do status de profissional, de pessoas que estão mostrando um trabalho e com esse trabalho sendo mostrado para o seu público, a sua persona, os seus clientes, estão conseguindo ter a chance de colocar uma própria marca no mercado. E colocar uma própria marca no mercado é fazer clientes fiéis e esses clientes sempre comprarem, seja produto, seja serviço, porque você tem know-how, ou seja, conhecimento, você tem uma atitude como músico, compositor, produtor, musical, enfim, e entrega aquilo que você promete. Quando a gente trabalha num home studio ou num estúdio como esse aqui da indústria da música, que é um estúdio razoavelmente pequeno, graças a Deus muito bem estruturado, e você direciona o seu negócio para algo que você quer atingir como meta, como eu fiz, vem falando nos últimos vídeos aí, replanejei a minha empresa, montei a estratégia para 2021, e aí quando a gente faz isso, a gente vê as possibilidades, conversando com pessoas, trabalhando, tendo aí um trabalho sendo seguido ao longo de algum tempo, a gente vai adaptando o nosso negócio para o que o cliente quer e para o que, obviamente, a gente também conhece e gostaria de entregar para aquele cliente de valor, seja produto, seja serviço, seja qualquer outra coisa. E eu não quero com esse vídeo estabelecer um número fixo, porque eu estaria sendo muito prepotente em afirmar que o número A, o número B, o número C é o número que você vai conseguir aí, porque depende de tantas variáveis no negócio, as pessoas abrem um negócio hoje, e você que está me assistindo agora com certeza deve conhecer alguns empreendedores que saem de uma empresa, abrem uma loja, abrem uma loja de roupas, querem vender roupa pessoal, ou abrem uma doceria, ou abrem qualquer negócio, e depende de muitos fatores para aquela pessoa que abriu aquele negócio, seja querendo vender um produto ou um serviço para ter sucesso. E um home studio, ou seja, trabalhar na música é a mesma coisa, vai depender de diversos fatores. Mas eu tenho aqui, primeiro eu gostaria de te dar quatro dicas, ou pelo menos falar aqui quatro temas que eu acredito serem muito importantes para você que quer começar a ganhar dinheiro. Ou se você já está aí trabalhando no mercado da música, voltado para um home studio, ou utilizando o home studio para fazer o que você quiser fazer, seja vender beat, seja vender jingle, seja produzir para cantores e bandas, enfim, tudo aquilo que um home studio propicia, e hoje é muita coisa que você pode fazer, seja sozinho, seja com parceria, seja com prestadores de serviço, enfim, graças a Deus a internet tem nos ajudado, os plugins tem nos ajudado, as dolls tem nos ajudado, bons computadores tem nos ajudado, bons equipamentos tem nos ajudado, então montar uma estrutura que proporciona a chance da gente ganhar dinheiro é importante, e também ter conhecimento, investir em bons cursos, conhecer pessoas, uma série de coisas. Eu gostaria de te dar quatro dicas inicialmente, antes de eu falar de alguns valores, até para que você consiga se localizar, diante do que eu vou falar agora, com aquilo que eu vejo as pessoas ganharem, e com o que é próximo aí do que a gente tem feito aqui também na indústria da música, porque é um complemento de renda que você pode ter, ou mesmo viver da música, se você conseguir fazer isso aqui virar verdade, e fazer isso crescer na sua vida, como um negócio aí. A primeira coisa que eu gostaria de falar, que quem quer viver da música vai precisar de um mix, de produtos e serviços. Por que eu falo isso? Porque chega uma hora que a gente oferece só serviços, e oferecer serviços é trabalhar, como eu falo, trabalhar por projetos. Ah, eu pego uma banda, vou produzir, aí depois eu pego um cantor, vou produzir, isso tem início, meio e fim, não é bom nem ruim, mas é um serviço limitado, é um negócio limitado, que tem início, meio e fim. Eu preciso sempre estar prospectando novos clientes, para fazer com que eu tenha novos projetos, ou seja, novos serviços, e esses serviços entrem com uma certa regularidade. Se eu ofereço só serviços, isso pode oscilar ao longo do ano, e oscilar demais a minha renda ao longo do ano, não podendo contar com algo razoavelmente fixo, é ruim para qualquer empresa, inclusive para um músico, para um home studio. Então, ter algo que te dê a chance de ter algo recorrente, principalmente, alguns clientes que tenham produtos, alguns clientes que te comprem produtos, e alguns clientes que te comprem serviços, é muito importante. Então, pense, pelo menos no médio e longo prazo, em ter um mix de produtos e de serviços. Enfim, você tem aí uma gama de produtos, e-books, cursos online, você pode vender produtos de forma digital, você pode vender produtos, inclusive físicos, e você também pode prestar diversos serviços. Eu vou fazer outros vídeos aqui, ainda esse ano, falando sobre esse tema, porque o ano que vem, como eu disse, eu quero estruturar a indústria da música para trazer conteúdos um pouquinho diferentes, não falei nada até agora do que a gente vai fazer, porque eu quero somente o ano que vem falar das novidades, não vou adiantar nada esse ano, mas eu também vou mudar o meu negócio o ano que vem para algumas outras áreas. Eu tenho recebido alguns convites para fazer outras coisas, tem dado certo, e a gente vai rumar com a nossa empresa, afinal de contas a indústria da música é uma empresa formal, com CNPJ, com contador, com tudo certinho, e a gente precisa fazer isso rumar no sentido que satisfaça quem está trabalhando, seja rentável ao longo do tempo, e a gente consiga crescer, obviamente, de algumas formas. E uma forma que a gente batalha aqui dentro e que eu faço questão de ter é esse mix de produtos e serviços. Eu tenho cursos online, eu tenho e-books pagos, eu tenho e-books gratuitos, eu tenho alguns produtos que são mais fixos, que me dão um rendimento quase que mensalmente, e tenho serviços também que eventualmente trazem, num mês ou outro, um volume maior de trabalhos e aí de rendimentos também para a empresa. Então, ter esse mix é importante, essa é a primeira dica que eu gostaria de te dar. Segundo, você que trabalha com música, e eu também, todos nós que trabalhamos com música, a gente precisa de uma rede de relacionamento. Se você trancar dentro da sua casa, do seu home studio, ou trancar no seu estúdio e achar que o mundo lá fora não existe, que você é independente, que você vai conseguir fazer tudo sozinho, você está errado. Vá por mim. Você precisa, inclusive, dar mais para receber depois. Construção de relacionamento é algo que depende de prazo, depende de tempo. É igual namorar uma garota, namorar um cara, e você vai ter que passar do namoro, conhecer, começar a namorar, noivar e depois casar. Relacionamento é assim. Precisa-se gerar confiança, precisa-se gerar troca, um dia você dá, outro dia você recebe, e assim vai. Por isso que a gente precisa, no mundo da música, colaborar muito, né? Porque tem muita gente fazendo o que a gente faz. O mercado, independente de estar saturado ou não, já falei isso aqui no canal, pouco importa, tem mercado para todo mundo. Quem é bom vai conseguir se sobressair. Mas, enfim, você vai precisar de uma rede de relacionamentos. Por quê? Por diversos motivos. Para que você consiga comprar equipamentos bons quando você precisar, para que você consiga colocar o seu produto onde você quiser, quando você necessitar, para que você consiga captar clientes, para que você consiga ser recomendado para captar clientes e formar o seu funil de vendas, para que você consiga fazer boas colaborações quando você tiver projetos musicais, onde você também estiver envolvido, como eu estou hoje, em dois projetos que eu participo. Enfim, ter um networking bastante grande só vai te ajudar e só vai fazer com que você, inclusive, possa ter amigos, né? E crescer a rede de relacionamentos, não só no sentido de ter amigos, mas também de trazer negócios é muito importante, porque essa é a rede de relacionamento que vai tornar, vai fazer com que você chegue mais rápido e mais diretamente onde você deseja. Essa é a segunda dica. A terceira dica é trabalhar muito, muito com marketing e vendas. Eu falei no vídeo passado, inclusive, sobre os cinco principais processos, que são os pratinhos que a gente tem que rodar no nosso negócio, que são os processos operacional, que é fazer música, ou seja, fazer o produto ou serviço, entregar o produto ou serviço que eu estou vendendo. Seja um produto, seja um serviço, o operacional é literalmente fazer a música ou cantar no show, enfim, aquilo que você vende, esse é o processo operacional. Depois, marketing, depois vendas e pós-vendas, depois financeiro e contábil, depois networking e gestão de pessoas. Para a música, esse quinto processo eu não chamo apenas de gestão de pessoas, eu chamo networking também, porque a gente lida com prestadores de serviços, conectores e uma série de outras coisas, que inclusive tudo isso está lá no meu curso de estratégia e planejamento para home studio e carreira. E aí, dois desses processos, que são os processos onde a gente se comunica mais com o público, que são marketing e vendas, são para mim irmãos gêmeos. Eu não tenho como vender bem se eu não fizer um bom marketing, se eu não tiver um branding, uma marca muito boa. Se você é sozinho, assim como eu, aqui na indústria da música, você vai precisar ter uma marca, você vai precisar ter um registro, você vai precisar ser lembrado de uma forma, você vai precisar entregar bem algumas coisas, né? Ninguém faz tudo bem e ninguém faz tudo perfeito, ninguém é conhecido por fazer de tudo. Você vai precisar focar em alguns nichos específicos, você vai precisar ser conhecido, você vai precisar ter seguidores, você vai precisar ter, quem sabe, até um canal no YouTube como esse. Enfim, usar do marketing para trazer vendas e usar da venda para também fazer seu marketing, esse ciclo girar, rodar e trazer novos clientes para você. Afinal de contas, a gente está pensando como empresa, para que a gente consiga fazer esses cinco processos, girarem como se fossem pratinhos aí de um equilibrista, porque se a gente não gira o pratinho, ele vai quebrar e vai cair, vai quebrar, e aí pode ser que a nossa empresa fique desestruturada. É como um piano, né? Que tem aí o tripé, nesse caso cinco pés aí, né? E a gente tira um pé, obviamente ele vai ficar capenga por um lado. Se eu cuido muito do operacional, sei produzir muito bem, sou fera na produção, mas não faço marketing nenhum, eu não vou ser visto, não vou ser lembrado, ninguém vai me conhecer e como é que eu vou conseguir entregar aquilo que eu sou bom. Se eu não faço vendas, a mesma coisa. Se eu não ofereço, se eu não venho no mercado, se eu não procuro pessoas, se eu não faço um funil de vendas, se eu não tenho uma planilha onde eu coloco ali as pessoas que eu estou vendendo, o que eu estou vendendo, quanto eu estou gastando, se eu não cuido do financeiro, enfim, esses cinco processos que eu falei, a gente não consegue trabalhar de forma universal, vamos dizer assim, pensando aí de forma a atrelar marketing e vendas, que na minha opinião, como eu já disse, são irmãos gêmeos. Então, faça o seu marketing, tem diversos mecanismos de marketing, não quero explorar todos eles nesse vídeo, vou fazer mais vídeos aí falando sobre isso, e também vendas. São dois irmãos praticamente gêmeos que você vai precisar unir sempre para que você faça o seu negócio crescer. E se você quiser ganhar dinheiro, você vai precisar ter marketing e vendas. Número quatro, e a quarta dica antes da gente falar aí dos fatores financeiros, é trabalhar como se você fosse empresário. Falei um pouco disso no vídeo passado, mas coloco de novo aqui. Pensar como empresário e trabalhar como empresário, estruturar o seu home studio como uma empresa, mesmo se você tiver um MEI, mesmo se MEI pode dar nota fiscal, você vai pagar 50 reais por mês, tem uma série de benefícios que você pode ter, trabalhando como MEI, faturando como empresa, podendo dar nota fiscal para vender para a empresa, como eu faço aqui alguns jingles, algumas trilhas para algumas empresas, vendo trilhas através de algumas livrarias em sites, enfim. Tem uma série de coisas que você pode fazer, e se você não tiver uma empresa formal, você vai perder a oportunidade de se localizar como uma empresa no mercado. E se localizando como uma empresa, isso dá mais respeito, isso transforma o seu nome, as pessoas encaram mais profissionalmente aquilo que você faz, porque quem está por trás pensa assim, ah, mas eu vou ter uma empresa, ah, não vou pagar imposto, não vou pagar nota fiscal, não vou... Você está perdendo várias chances. Obviamente tem que pagar imposto, obviamente, mas o MEI não paga imposto. Se você atinge até um certo patamar financeiro por mês, você pode ter conta bancária eletrônica, e você não paga nada por isso. O MEI pode dar nota fiscal, o MEI tem um monte de fatores positivos aí que você pode atrelar. E se você estiver crescendo, obviamente, o seu faturamento for maior do que o MEI, ao longo dos meses, no fechamento do ano, você vai mudando de categoria, e é sinal de que o seu negócio está crescendo. Essa é uma alternativa que eu dou para alguns clientes, algumas pessoas, inclusive, que fizeram mentoria comigo, transformar o seu home studio no MEI, abrir algo formal, começar a trabalhar efetivamente, com agenda, com gestão, com tudo aquilo que um empresário geralmente faz para tocar o seu negócio da música como se fosse uma empresa. E aí, finalmente, vamos falar das questões financeiras. A gente chegou nesse vídeo, por que eu falei esses quatro temas? Porque mix de produto, relacionamento ao network, marketing e vendas, e trabalhar como empresário, eu falei isso anteriormente, para te dar a base daquilo que você precisa para gerar o resultado financeiro que você acredita que consiga. E é lógico que os valores que eu vou falar agora são valores médios. Tem gente que ganha muito mais que isso, tem gente que ganha muito menos que isso, mas eu acredito que, se você trabalhar corretamente, e se você tiver, de novo, um mix de produtos e serviços, se você tiver uma boa rede de relacionamentos, se você fizer direito o seu marketing e vendas, se tiver um site, se tiver uma série de coisas que a gente vem falando nesse canal aqui, inclusive, e trabalhar pensando e agindo como um empresário, tendo a formalização daquilo que você quer, fazendo o direito e vivendo disso, mesmo que no início de uma forma complementar, trabalhando em paralelo com o seu trabalho formal e depois transformando a sua carreira, trabalhando exclusivamente com música, eu acredito que dá para você ganhar entre 3 e 8 mil reais. Não vou dizer de maneira tranquila, porque ganhar 8 mil reais no Brasil, trabalhando com música, não tem sido para qualquer um, e de maneira estável. Hoje, não adianta eu ganhar 8 mil agora, no mês que vem eu ganho 2, no outro mês eu ganho 5, no outro mês eu ganho 15, essa variação financeira é ruim. Então, de forma estável, se você fosse basear, por exemplo, pelo valor mais baixo que eu falei, 3 mil, quem tem um bom portfólio de produtos e um bom portfólio de serviços, consegue ter um nível de estabilidade para se conseguir 3 mil reais por mês. E aí, depois que você consegue atingir essa estabilidade, de novo, trabalhando sempre com um mix de serviços e produtos, se você só foca em serviços, obviamente a sua possibilidade de alteração de valores mensais é maior, porque vai ter períodos do mês ou épocas como essa que a gente está vivendo, de pandemia, onde a coisa está complicada, poucas pessoas investindo ou segurando o dinheiro aí, se você só trabalha com serviços, você vai ter mais dificuldade. Agora, se você tem os dois, você tem mais opções para oferecer outras coisas para as pessoas ao longo do tempo. E aí, segurar as ondas com esses valores fixos e aumentar nas outras pontas aquilo que você consegue. Como eu disse, não são, é um valor, é um range razoável, de 3 para 8 mil, mas é o que eu tenho visto, as pessoas que realmente trabalham com música, que vivem daquilo que fazem, que entregam coisas de valor. Eu liguei para diversas pessoas antes de fazer esse vídeo, que trabalham, obviamente, com música, várias delas, inclusive part-time, eu mesmo, vocês devem saber, aqui na indústria da música, eu trabalho 60% do meu tempo aqui, 40% do meu tempo lá no Iopex, que é a minha outra empresa, lá eu atendo empresários, faço as minhas mentorias consultivas, e aqui é um negócio que cada vez mais está transformando algo, onde esse mix de produtos e serviços está conseguindo trazer rendimento cada vez melhor. Por quê? Porque a gente está conseguindo colocar bons cursos no mercado, a gente está conseguindo levar para os nossos clientes produtos de valor e serviços complementares, que inclusive uns complementam os outros. A mentoria, por exemplo, complementa alguns cursos. Eu tenho curso de produção musical, tenho curso que eu faço de maneira online, através do Zoom, tenho alunos que me ligam para fazer uma formação, por exemplo, que eu chamo de certificação no Logic. Essas aulas são VIPs, entre aspas, ou seja, só eu e o aluno de forma online, através do programa Zoom, uma vez por semana, de duas a duas horas e meia, onde a gente mergulha e eu certifico as pessoas para que eles consigam trabalhar com Logic, seja para compor, para produzir e também a certificação no software. Enfim, conseguir fazer esse mix de produtos e serviços, que é a primeira dica que eu te dei, é que vai te dar a base. O resto, rede de relacionamentos, um bom marketing e trabalhar pensando e agindo como empresário só vão complementar essa renda que eu falei. E aí, o fato de a gente estar ganhando entre 3, 5, 8, você pode ganhar mais, tem gente que ganha mais, eu conheço, tem gente que ganha menos, tem gente que está ganhando aí entre 1.000 e 2.000, entre 1.000 e 3.000. Por quê? Porque são pessoas que já conseguem ter um retorno financeiro, mesmo nessa crise, mas ainda não conseguiram dar um salto, porque esse mix de produtos e serviços ainda não está estruturado o bastante, a pessoa não tem site, depende de uma série de outras coisas para vender. E se você só depende da sua rede de relacionamentos para vender, e se ela for pequena, depender de você exclusivamente, do seu nome, para quem está começando, isso é difícil, porque você não tem nome, se você não tem site, se você não tem uma rede de relacionamento, se você não tem produtos que você consiga colocar no mercado, e se você está começando só com serviço, vai demorar um tempo, tem que ter paciência, e acelerar o ritmo para que, é como se fosse uma empresa, quem está abrindo uma loja, uma certa hora, vai ter que no início, dar um gás, investir dinheiro, colocar, comprar material, comprar estoque, comprar maquininha de passar o cartão, enfim, você tem que estruturar a empresa para poder vender bem aqueles produtos que você está fazendo. No estúdio é a mesma coisa, tem muita gente que quer só viver pensando em fazer música, tendo o estúdio para vender aquela música, mas não pensa no seu estúdio como uma empresa, não tem maquininha, não sabe como é que o cliente pode pagar, não tem uma conta bancária para o cliente fazer uma transferência, e aí ele poder prestar um serviço para algum cliente, como eu faço aqui, lá no Nordeste, fora do país, tem clientes que me ligam, Giovandros, faz uma mix e uma master para mim, o cara manda de fora do país, um material, por quê? Porque eu tenho conta no Paypal onde eu posso receber de qualquer lugar do mundo internacionalmente, lógico, tem uma taxa, enfim, mas a gente combina com a pessoa, ela paga metade da taxa, eu pago metade, ou ela paga 100% da taxa, ou eu pago metade 100% da taxa, enfim, cada negócio é um negócio, mas o importante é você ter mecanismos de poder vender o seu produto, de poder vender o seu serviço, de maneira a crescer com o tempo. saber fazer uma boa estratégia é saber pensar nessas questões que eu estou te falando, para depois você planejar tudo isso de maneira a conseguir alcançar, mesmo que devagar, mesmo que com o passo a passo, ninguém faz isso, atinge de 5 a 8 mil reais por ano, por mês, desculpa, de maneira constante, de um a dois anos. Não, isso leva tempo, para você adquirir um know-how, para ter uma renda fixa, trabalhando com música, isso vai levar tempo, mas é algo que é construído, é algo que pode ser formado, se você souber fazer da maneira correta. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado, são valores, como eu disse, que eu retirei de médias, com pessoas que eu converso, e que trabalham com música atualmente, seja aqui em Taubaté, seja via internet, alguns estúdios que a gente tem contato, com pessoas que a gente se relaciona aí, que fazem mix, que fazem master, enfim, tem bastante gente ganhando dinheiro, o mercado, aos nossos olhos, realmente, pode estar saturado, mas como eu sempre falo, se você é bom naquilo que você faz, não tem mercado saturado, que vá te impedir de ganhar dinheiro também, de achar o seu lugar ao sol, então, é possível, é possível se ganhar muito bem, trabalhando com música, mas é possível ter conhecimento, para que esse passo a passo, seja dado. procure o seu conhecimento, procure bons cursos, procure alternativas, para você se qualificar, não só em fazer o operacional, que é criar sua música, produzir, mixar e masterizar, mas fazer o que eu falei ao longo desse vídeo, para você ter aí sustância, poder ter condições de entregar aquilo que você precisa. Fico por aqui, espero ter ajudado, saúde para todo mundo, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.